Música 5 de novembro de 2020 Aração, fazendo terra, planta roça, planta milho Comunidade de Araúna, município de Guapé, Minas Fazenda Retiro e Coruja Descurador de Arada, Aníbal Teixeira E eu, Carreiro Amil Tamaral Teixeira Aqui Já fizemos uma parte já da manhã Quase na hora de almoço agora Chega Soberano, chega Chega Soberano, chega Uuuu Farta Maiado, farta Vem Ramayute 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 Roda, rolete Soberano Tem maiado Tem rolete Rolete, maiado Maiete Guarado, leão, antigo Arraço, irá, amém Amém Arraço, irá, amém Amém Obrigado.